Senhor presidente, deputados e deputadas, quero aqui dividir com todos a minha preocupação por mais um capítulo que se repetiu ontem, numa tentativa de transformar esse período importante de fim de ano do nosso país, num terceiro turno eleitoral. De forma muito permanente, os grandes veículos de comunicação, ou pelo menos boa parte deles, divulgam vazamentos, informações de surcida, tentam manipular a opinião pública como se o resultado do segundo turno das eleições presidenciais não fosse o resultado válido, como se nós não tivéssemos numa democracia onde a maioria do povo é quem decide, de fato, quem são os seus representantes. A presidenta Dilma foi eleita no segundo turno das eleições presidenciais, de forma legítima e de forma inquestionável. Os vazamentos que foram feitos pela imprensa, o posicionamento de alguns técnicos do TSE e a manipulação que faz grande parte dos veículos de imprensa e, principalmente, que se sujeitam a alguns líderes da oposição, tentam transformar a vitória da presidenta Dilma numa irregularidade. Irregularidade que não existe. Não é porque há, numa prestação de contas eleitorais, algumas ressalvas, alguns pequenos equívocos, correções que precisam ser feitas, que você pode colocar em xeque um processo democrático tão bonito, tão amplo, muitas vezes tão agudo como nós vivemos nas últimas eleições, tanto no primeiro como no segundo turno. Que as notícias divulgadas, que pareceres de técnicos jamais venham e jamais possam se sobressair à vontade da maioria, à vontade do povo brasileiro, daqueles que reconhecem as marcas positivas que ficaram nesses últimos 12 anos, do governo do ex-presidente Lula, do governo da presidenta Dilma. Que jamais uma prestação de contas eleitoral possa se sobressair à decisão da continuidade das mudanças que vêm sendo implementadas no país e que foram avaliadas durante a disputa eleitoral e foram aprovadas pela maioria da população. Então, quero aqui me solidarizar com a presidenta Dilma, quero aqui me colocar em defesa da democracia, dos resultados da eleição e me posicionar contra qualquer tipo de manobra, qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de tentativa de tirar a autoridade da presidenta Dilma e de todos nós que compomos a sua base de sustentação, os partidos aliados, os partidos trabalhadores, de poder governar o país nesses próximos quatro anos. Muito obrigado.